Música Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu, com o nosso de cada dia. E assim, às vezes tem alguém que quer andar um pouco mais rápido, pode ir, não tem problema. Nos outros anos, a galera que ia ter uns dois ou três que estavam aqui, que foram os que vazou e depois não pegou, uns não pegou, mas todo mundo aqui vai andar junto. Pregou? Pregou? Empurrou? Pregou? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL